Já o Parlamento de Góias associava o aparecimento do tipónimo Alenquer à presença dos alanos, em que há várias versões, chamar-se-ia, Alenquer poderia dizer, tempo dos alanos, ou fonte dos alanos. No entanto, a versão que me parece mais, digamos assim, correta do ponto de vista científico é porque tem uma base teórica que a contextualiza de uma forma mais séria, aponta para uma origem latina, portanto, um cario, e um cario quer dizer juncal, a que depois os árabes juntaram o artigo Al, portanto, e ficou um juncal.